Coisas que eu já devia ter dito há um tempo Ela não quer saber de Enzo Lourenço Ela quer os caras que mandem SP Muito prazer, tá? Tizona estudando uma quesima que aprende Dentro de um carro de quase um barão Bolado e de peça na cinta Várias neurose na mente do mano Ela sabe nós é ultra vi Tá com artista pra ela é lazer Gosta de flash, gosta de MD Puta fumaça pra aliviar Para de achar que eu lembro de você Quilo no pé, dente de ouro Pede a postura no banco de cor Vida de MC não é brincadeira Sexta-feira eu recolho de novo Deixa fluir, vou por aí Tá declarado que o resto é sorrir Vai domar minha rapu advogada Eu levo ela pra Maragogi Sei que essa vida não presta Mas você também gosta de festa Se de repente depois não conversa Mas é que os cara é tudo amado Fala de puta e não sabe qual é Puta cê não paga pra ela te dar Se só paga pra ela me teu pé É a diferença do C e do T Eu profalo igual bandido da antiga Tô cansado, evito fadiga Sei que vários queriam essa vida Três palitos eu contei só de Spotify Ela já não sai mais de cima do pai Outra vibe Melhor fazer Rai com a conta, pega visão Minha alma de risca Quando um tá com fome Já caiu no papo na rede Sabe que lá na rua só tá o meu nome Na casa dela sou enfeite Tem minha foto estampada No seu guarda-roupa Ouvi o The Box inteiro Brisa na minha parte Caiu o ice e não é que eu falo Seu jeito que eu tô ando só com segurança Do lado igual disso meu mano Tô caro Avança determinado Chico nas palavras e se expressar Dança em uma goma louca Com a piscina é quente A luz acesa no luar Vou no shop e a cliente A gerente, atendente Tudo liga pra me encontrar Mas eu não nasci assim Pouco tempo eu já me acostumei Com a vida de MC De artista e filho do rei Tô falado no Brasil De um momento pra me obedecer Tô amado com fuzil De palavra eu te enganei Três palitos eu contei só de Spotify Ela já não sai mais de cima do pai Outra vibe Melhor fazer Três palitos eu contei só de Spotify Ela já não sai mais de cima do pai Outra vibe Melhor fazer Vários torceu contra Mas a vida mostrou ao contrário Que nós é sujeito Vários me aponta E o pior que da minha vida Não sabe nem um terço Não tremo, não rendo Nós vai pro desfecho Frio e calculista aprendi no passado Sem desaforo se apanha na rua Sabe que quando chega em casa é dobrado Nas madrugadas Cês gulacha Eu vou pro trecho Pra te ver na casa E nós amassa um passatempo Minha vida é massa E pra você eu tô correndo Quebra nas dúdias Bagunça nas louco Meu melhor momento Declarei um apê no nome No automático A loira também Naturalzinha só com silicone Essa patricinha não tem pra ninguém Sua playlist só toca meu nome Se ela não liga eu não ligo também Fazer dinheiro nós achou a fonte De plataforma eu te banco meu bem Nós é avante frio e calculista Elas vem de longe pra dar pra artista Roleta de Porsche Que é o sabor da mídia Tá com nós pra elas Já é outra fita Três palito Contem só de Spotify Elas já não saem mais de cima do pai Outra vibe Melhor fazer É que não tem mais empate Hoje ela que promete Dono do flat Minha Mercedes é flex Estaciono na garagem do mais lindo flat É que um dia me negaram feat Hoje eu tenho até hit com et Conhecido por todas as city Pra ela dou pandora e farfete Agora ensino mate a dar cheque Fico rico quando aperto o rack Até o Rodrigo Faro me segue Tô comendo modelo universo e carelli No feras onde minha mente alcança Não tem era bloqueada no mapa Estilo vaca e city ou sanandras Procurado por todas as marcas Sempre local de inveja Batendo sem usar sola nem embala Sabe minha paciência é coisa cara Meu tempo eu não despeito isso com nada Não se pade se eu não vou com a tua cara Jogo no bigode da loira safada Não me enrola chega que a fita clara Do tipo tá com sede e tu bebeu água Tô desbicando e nem é pipa Já foi o tempo de ripa Hoje a vida tá mais divertida A Paranás mais bonita Eu tô chucre cê não cisca Tô sem tempo pra sua ladainha Três palito eu contei só de Spotify Ela já não sai mais de cima do par Outra vibe Melhor fazer Uh, 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 uh Tchau.